E aí pessoal, então aqui, continuando a montagem, infelizmente eu fiz umas ligações aqui e esqueci de botar para filmar, que eu desliguei para fazer a alteração aqui do filtro transformador, estava curto, eu já fiz, agora eu vou ligar uma das saídas de áudio aqui, que vai sair para uma caixa externa, ele tem um autofalamante aqui interno, não vai ser esse autofalamante que tem aqui, está aparecendo aqui, esse aqui é só um proteste, eu tenho o autofalamante dele que eu vou consertar, que ele tinha descolado o ímã e eu fiz um vídeo explicando como colar o ímã de um autofalamante. Então aqui eu vou ligar a EBC aqui. Então o painel aqui já está montadinho, eu vou fazer o fechamento dele aqui. E aí eu vou tirar o fechamento pra lá, pra mim derubar ele. Então agora eu vou colocar o fechamento aqui, pode ser pra teste. E vou fechar a caixinha e vou fazer, finalizar ela aqui. Abertura 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 Obrigado. Então terminado aqui pessoal, deixa eu ligar aqui para ver se vai funcionar tudo beleza, se tiver tudo correto, então tá beleza aqui pessoal. Eu vou fazer um outro vídeo agora, do teste do som. Eu não vou ter que pegar músicas sem direitos autorais, se não dá problema, eu já tive vários desbloqueados por causa disso, então vou parar por aqui. Tá pronto o aparelhinho aqui, como podem ver já tá funcionando, aqui é como ele ficou, tá pronto e é isso aí, peço que curtam meu canal, quem gostou. Eu fiz um vídeo mais de demonstração assim desse aparelhinho que eu já tinha deixado tudo praticamente pronto para a montagem, para não demorar muito. Então é isso aí galera, valeu, curtam meu canal, se inscrevam nele e é isso aí. E aí E aí